Aê gelança funk, manda putaria pra todas elas, viado Que menina muito louca, cada dia tá pior Todo final de semana, tá chapada de loló Oicinho, se não tá vermelho, é poucas ideias que se foda Minha rola na boca dela, a boca dela na minha rola Minha rola na boca dela, a boca dela na minha rola Minha rola na boca dela, a boca dela na minha rola Você quer ganhar milícia de presente de natal? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Você quer ganhar milícia de presente de natal? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu pau Toma sua cretina, é isso que tu gosta Sequência de socadão, sequência de soca-soca Sequência de socadão, sequência de soca-soca Sequência de socadão, sequência de soca-soca Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra É o Barra, é ele de novo Que saudade de Raymax Cê gosta? Oi, senhor, senão tá vermelho É poucas ideias que se foda Minha rola na boca dela A boca dela na minha rola Minha rola na boca dela A boca dela na minha rola Minha rola na boca dela A boca dela na minha rola Você quer ganhar milícia de presente de Natal? Vem dar uma reboladinha Na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha Na cabeça do meu pau Vem dar uma reboladinha Na cabeça do meu pau Você quer ganhar milícia de presente de Natal? Vem dar uma reboladinha Na cabeça do meu pau Toma sua cretina É isso que tu gosta Sequência de socadão Sequência de socaçoca Sequência de socadão Sequência de socaçoca Sequência de socadão Sequência de socaçoca Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra É o Barra, é ele de novo Que saudade DJ Max, cê gosta? Obrigado